Familiares e amigos realizaram uma manifestação na manhã do último sábado na região central de Timóteo pedindo justiça por Caio Campos Domingues, de 38 anos. Você lembra desse caso? Eu vou recontar pra você aqui, ó. Ele foi assassinado com três tiros em uma emboscada no dia 4 deste mês. A revolta dos familiares se intensificou após o juiz da comarca de Timóteo determinar a soltura dos suspeitos de envolvimento no crime. E a nossa reportagem acompanhou de perto esse protesto dos familiares lá pedindo a justiça. Vamos colocar aqui no ar, pode balançar. O protesto é por justiça. Com cartazes, faixas e balões pretos, familiares e amigos de Caio se reuniram nesta praça no centro de Timóteo para pedir que a morte do empresário não caia no esquecimento da justiça. A manifestação, na verdade, foi um ato de pedir para não esquecer do Caio. A gente sabe que a justiça brasileira é falha, ela é demorada. E no momento, nessa questão do que ocorreu, a gente não pode ficar esperando. As coisas têm que acontecer, alguém tem que se pagar pelo que fez e a gente não vai descansar enquanto essas duas pessoas estiverem presas. No dia 4 de abril, Caio Campos Domingues, de 38 anos, foi morto a tiros na zona rural de Jaguaraçu. Ele estava na companhia da esposa quando um homem se aproximou e efetuou disparos de armas de fogo contra a vítima em um roubo supostamente planejado. Poucas horas após o crime, a mulher de Caio e o autor dos disparos foram presos pelo crime e a arma utilizada foi apreendida. Na polícia militar, os dois confessaram o assassinato. Porém, o caso ganhou ainda mais repercussão após o relaxamento da prisão concedida aos suspeitos na semana passada pelo Poder Judiciário de Timóteo. Eu acredito que não só a família, mas a população de Timóteo está indignada com o que aconteceu. Isso não é comum de acontecer no Vale do Aço. E foi uma barbaridade, foi uma tragédia para a nossa família. A gente nunca achou que isso poderia acontecer conosco. E agora a preocupação não está sendo só o Caio, está sendo a preocupação em termos da cidade toda. Porque se duas pessoas fizeram isso, teve provas, fundamento para poder colocá-los na prisão. Aí agora, nesse momento, os dois estão soltos, correndo o risco de até poder fugir. E passa para a população que qualquer pessoa vai poder fazer isso. O caso pode ter uma reviravolta nos próximos dias. Isso porque o Ministério Público denunciou a mulher de Caio, suspeita de ser a mandante do crime. O MP também denunciou o homem apontado como o executor. Sobre o relaxamento da prisão dos dois suspeitos, o Ministério Público informou por meio de nota que vai recorrer da decisão judicial. Na denúncia, a promotoria de justiça aponta que a mulher da vítima agiu por interesses financeiros porque havia contraído dívidas altas que o marido se recusava a pagar. Neste outro trecho do documento, o MP relata que o crime foi praticado mediante recompensa. O autor dos disparos receberia 10 mil reais para assassinar o Caio, a mando da esposa. Familiares da vítima disseram que as manifestações não cessarão até que a justiça seja feita. Meu irmão era uma pessoa muito especial, vocês podem ver, todos aqui amigos, familiares gostavam muito dele e a gente não quer que esse crime fique impune. Vai ser uma, duas, três, quatro manifestações, quantas foram precisos. Para esse caso não ser esquecido pela justiça. A manifestação terminou com uma caminhada pelas ruas do centro de Timóteo. Parabéns a Gisele Rodney por dar a cobertura da voz e vez à família que se sente realmente injustiçada com essa decisão do magistrado e é uma manifestação legítima. Sendo uma manifestação legítima, a TV Leste dá o apoio até para que a justiça possa se manifestar nesse caso. Lembrando que são institutos jurídicos, tanto a prisão como o relaxamento da prisão. A gente sabe que para cada decisão, tanto defesa como acusação, no caso do Ministério Público, que está aí como o responsável por representar o Estado, eles podem recorrer das decisões. Então certamente esse caso vai ter uma reviravolta, a gente vai acompanhar de perto. Parabéns a Gisele e o Rodney pela cobertura. E nós estamos juntos aí, firmes com a família, em busca da justiça. Para esse e para outros tantos casos que acontecem na nossa região, a pessoa fala assim, a justiça é falha, é por causa desse tipo de possibilidades. A pessoa confessa, está ligada ao crime, mas apesar disso o magistrado entende por concepção técnica que cabe a soltura. Porque tem endereço fixo, emprego, não vai atrapalhar a investigação. Isso é uma série de coisas que estão lá na lei. Aí a decisão técnica, longe do caso, longe do sentimento do caso, faz o magistrado muitas vezes gerar esse sentimento de angústia e de pavor nos familiares. Tamo junto!